Você acha que você, como uma figura pública, traz mais discussão para o mundo e para as redes sociais? Total. Cansei de fazer evento em casa, chamando amigas que nunca tinham escutado sobre o tema, e quando você menos vê, as pessoas começam a falar. O que eu acho é, posições de privilégio, elas te exigem uma... e eu, isso são crenças da Anne, tá? Posições de privilégio te exigem uma responsabilidade social inerente. Tá ali. Você tem o poder da palavra, as pessoas te escutam. Você vai falar o quê? Que conteúdo você traz para as pessoas? Conteúdos vazios? Não faça isso. Não perca o tempo. Nisso eu acho a vida muito curta, sabe? Aproveite, aprimore, enriqueça o mundo. Então, eu acho quase por obrigação. Então, o que você tem para trazer para o mundo de valioso? Então, é isso que eu tento fazer no dia a dia. E como é que você utiliza, por exemplo, esses canais para o terceiro setor? Você consegue ampliar mais? Ah, eu... qualquer coisinha que eu faço, as pessoas querem saber. Então, eu cortei meu cabelo, vou doar. Anne, me fala por onde você vai doar. Momento de doação de sangue. Anne, onde, como que faz para doação de sangue? Terceiro setor, vira e mexe, eu compartilho algumas organizações. Então, as pessoas ficam interessadas em saber que organizações vocês trabalham, onde vocês trabalham, o que é isso, o que é aquilo. Então, a gente acaba usando a comunicação, as nossas redes sociais, como um lugar de vazão para as informações. Então, números, mas os canais e outras organizações, que nós compartilhamos muito sobre as outras organizações, parceiras do Instituto, e também sobre assuntos que são sensíveis à nossa sociedade. Então, a gente fala sobre diversidade étnico-racial. Eu já tenho muitas amigas que estão em posição de liderança que tem problema no elevador. E você não fala que a gente tem problema antidiscriminatório para resolver? Nós temos problema discriminatório para resolver. A gente tem que falar sobre o direito antidiscriminatório. Você não pode ter esse tipo de problema ainda no Brasil, onde mais de 50% da população é uma população negra. As pessoas não entram no elevador? Não estou entendendo que ano que a gente está. Então, quanto mais sensível, ou quanto mais nós estivermos sensíveis para entender as problemáticas sociais e usarmos as nossas vozes para sensibilizar outros, para mim, melhor. Eu vou estar exercendo a minha função.